E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ver junto com vocês os estádios do Porto, do Benfica e do Sporting. No vídeo que eu fiz das torcidas, muita gente ficou pedindo pra mim ver os estádios, então eu separei aqui em três vídeos pra gente dar uma olhada. Eu sei que tem muitos estádios em Portugal, então esse daqui é o primeiro vídeo. Caso vocês curtam, tenha bastante like, comentário, eu trago um outro vídeo vendo outros estádios, então vai depender de vocês. Então antes da gente começar a reagir, segue o Instagram, Thiago Leandro Tix, que você dá uma conferida que é muito importante lá, lá eu posto bastante coisa, então dá uma olhada. O primeiro estádio que a gente vai ver é do Sporting, o estádio José Alvalade, é do canal William Sazão. Os três vídeos são tour, então eu vou deixar os três links na descrição pra vocês darem uma olhada lá no vídeo. E vamos lá então, go! Vamos ver, os três vídeos tem em média de 4 a 5 minutos, mas eu não vou ver inteiro, tá? Mas vamos dar uma olhada. Ah, está mostrando os troféus também, ó. É, tem história o Sporting. 2014, 2015. Eu não sei que título que é esse. Taça de Portugal? É a Copa? O que é? Campeonato? Eu não sei, eu juro, desculpa. Olha a foto de todo o jogador, que da hora. Nossa, o tanto de troféu! Acho bonito demais esses espaços que tem dos estádios, né? Que mostram os títulos, né? Muita história aí, ó. Caraca, velho. Apesar de estar bastante anos sem ganhar o Sporting, né? Tem história. Vamos lá, eu quero ver o estádio, mano. Eu quero ver o estádio. Aí, eu estou entrando no estádio agora. No campo, né? Na arquibancada. O estádio já está bom, já. Nossa, acho bonito esse verde e amarelo, hein? Apesar de eu não ser muito fã de verde, né? Por causa do Palmeiras aqui no Brasil. Mas... Tá bonito o estádio demais, velho. Eu não sei como que é o nome, mas tem esses negócios que tem em cada ponta, né? Esses... Esses pilares de ferro, eu não sei como que é o nome. Eu acho muito da hora no estádio. Eu já tinha visto esse estádio do Sporting por fora, né? Mas acho que dá um charme no estádio. Olha o camarotezinho. Da hora, mano. Acho que já deu para ver bastante. O vídeo já está no finalzinho. O que eu queria ver era mesmo o estádio por dentro. Dá para a gente dar uma olhada nos troféus. Na área de... De entrevista. No campo, na arquibancada. Eu acho muito bonito esse estádio do Sporting. Apesar de eu ser corinitiano e o dia verde, que é o Palmeiras aqui no Brasil. Eu acho muito bonito esse estádio verde e amarelo. Com esses... Com esses pilares de ferro que tem em volta. Eu esqueci o nome disso. Mas acho que ficou... Que dá um charme no estádio. Agora vamos ver o do Benfica. É do canal Maurem Kimberli. Vamos dar uma olhada. Estádio da Luz. E gol. Os três vídeos são... Tour, né? Olha, já dá bonito de longe, né? Benfica Mega Story. Ah, tem um cara chutando a bola ali. Tem uma estátua. Olha o tanto de camisa, mano. Eu não tenho uma camisa do Benfica, do Sporting, do Porto. Queria uma camisa. Ô, Benfica, manda uma camisa aí. Os clubes podiam mandar uma camisa para mim, né? É uma boa ideia. Não sei, não. O cara querendo ganhar produto de graça. Safado. Ah, já está entrando no... No arquibancada, já. Eu só vou deixar o som do vídeo baixo, galera. Porque estão... Os três tours são musiquinha e eu tenho medo de dar copyright, beleza? Nossa, mano. Tem três divisões de arquibancada. Oxe. É, a mulher. A mulher do canal. Eles vão entrar nos vestiários. Ah, mano. Eles vão entrar nos vestiários. Nossa, que top, velho. Essa TV aí está meio velha, né? Essa TV... Estou brincando. As outras TVs tudo nova. Aquela TV mó grandona ali. Antiga. Que da hora. Os caras deixaram... Ah, a sala de imprensa. Sala de entrevista, eu tinha falado. Bonita também. Nossa, eles estão entrando em campo. Nossa. Mano, sério. Você pode torcer para qualquer time. Mas... Cara, a emoção deve ser entrar num campo de futebol, né, velho? Um estádio gigante. Deve ser muito lindo. Olha que bancada é bem pertinho, né? Aqui no Brasil, acho que já dá para a gente dar uma olhada. Bem boa, né? Também no estádio da luz. Aqui no Brasil, os estádios mais antigos são estádios que... A arquibancada é muito longe do campo, cara. Eu acho muito ruim, porque... É gostoso esse clima. Esse caldeirão que... Que a torcida faz no estádio, né? Esse e os estádios antigos que tem no Brasil... A arquibancada é muito longe, cara. Mas o bom é que hoje em dia, como teve a Copa do Mundo... Os estádios, tudo agora está assim. Nesse estilo dos estádios da luz, que eu acho muito dólar. Agora vamos ver o último estádio, que é o do Porto. Estádio do Dragão, do canal Ana Fernandes. Lembrando que vai estar tudo na descrição dos canais. E... Gol! Porto, Cidade e Clube. É um é em Lisboa, outro é em Porto. E o Sporting é em Lisboa também? Eu acho que é. Ah, a mulher está conversando. É brasile... É brasileira. É brasileira. Da hora, da hora. De padrão, né? Lojinhas do clube. Olha que da hora. O cara pendurou os troféus. Olha os troféus. Taça de Portugal, 7 títulos. Nacional, 29. Super Taça de Portugal, 6. Taça da Liga, 3 títulos. Será que tem uma... O Porto tem a orelhudinha, né? Acho que tem, né? Ah, o resto do vídeo da mulher é por foto. É, a gente não vai ver em vídeo, mas dá para dar uma olhada já, né? Nossa, esses pilares são da hora de concreto. É, infelizmente é foto, mas dá para a gente ter uma noção. Balneário. Vai entrar no vestiário? Balneário ou vestiário? Não sei. Sai permitida a visita aos balneários e os visitantes. Ah, acho que é o vestiário. É, é o vestiário. É, infelizmente é por foto, mas dá para a gente dar uma olhada. Chuveirão, tomar um banho. Só aqui, ó. Pô, louco. Tem até umas piscininhas. Olha lá. A entrada para o campo. Nossa, bonita, hein, velho. Tá maluco? Nossa, cara, esses pilares são... Ah, eu acho bonito demais. Mas é isso, então, galera. Deu para a gente dar uma olhada em cada estádio. Eu já conhecia um pouco dos estádios, porque esses estádios são famosos no mundo inteiro, né? O estádio do Sport, o José Alvalade, o estádio da Luz, o estádio do Dragão. São famosos no mundo inteiro. Então, eu já tinha uma noção de como que eram os estádios, mas não tinha visto por dentro, assim. Achei legal esse tour. Os links vão estar na descrição dos três vídeos. Infelizmente, o final do último vídeo era com fotos, mas é para a gente ter uma noção do estádio do Porto também, o estádio do Dragão. Lembrando que vai depender de vocês. Se vocês deram bastante like, bastante comentário, eu trago uma parte 2 desse vídeo aqui com outros estádios de Portugal e tudo mais. Então, vai depender de vocês. Lembrando que o Instagram na descrição, tchau, galera, o Tix. Outra coisa, muita gente fica comentando, nossa, Tix, por que você coloca brasileiro reagindo, brasileiro reagindo? Galera, os vídeos são de react normal. Igual eu sempre gravei, meu canal é de react, já faz três anos. Então, continua a mesma coisa. Porém, eu coloco brasileiro reagindo, porque eu sou brasileiro. Eu estou reagindo uma coisa de fora. Então, fica mais fácil para a galera diferenciar o vídeo e também para a galera achar o vídeo, entendeu? É por isso que eu coloco, mas é um react normal igual todos os outros, beleza? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!